Olá a todos, principalmente vocês que seguem o canal da Mirante News aqui no YouTube. Vou falar de Copa São Paulo de Futebol Juniores do ano de dois mil e vinte e três, especificamente do grupo vinte e dois, cuja sede é na cidade de Alumínio. Alumínio fica entre Sorocaba e Mairinque, pois muito bem, lá estão jogando as seguintes equipes, o Rio Claro, o Ceará, o Madureira e o Sarjá Brasil, que é a equipe da casa. Este grupo já aconteceu a segunda rodada, que foi no dia sete, no sábado, envolvendo as equipes do Rio Claro, que venceu o Ceará pelo placar de dois a um. Vejam os gols desta partida. Coloca um na dança, coloca um na dança. Brieguez! Soarão! Composer! Aplausos Muito bom né O Ceará marcou primeiro Mas o Rio Claro não desistiu Foi pra luta E conseguiu virar o placar ao seu favor Vencendo a equipe do Ceará Pelo placar de 2 a 1 Aliás falando em Rio Claro Eu quero aqui mandar um abraço Para o meu grande amigo Guilherme Que é torcedor do Rio Claro De carteirinha Um abraço Guilherme A gente se vê logo mais Já a segunda rodada Envolveu as equipes do Sarjá Brasil E do Madureira do Rio de Janeiro O placar final ficou em 1 a 1 Vamos ver os dois gols desta partida É a equipe do Sarjá que vem colocando Aí um contra-ataque como proposta de jogo Vai com você Vem Mike Toma a bola É contra-ataque O time do Sarjá Carlinhos dominou Passou pra em cima da bola Traz por dentro o cruzamento Recebeu a finalização Vai pintar o gol Gol Do Sarjá Cauã Moura Abrindo o placar e escrevendo história No time do Sarjá O primeiro O primeiro gol do Sarjá Na Copa São Paulo de Futebol Júnior Na sua história dele Cauã Moura Camisa 6 Tentou na primeira Não deu certo Tentou na segunda E aí sim Abriu o placar pro time do Sarjá Na marca de 39 minutos Dessa primeira etapa Sarjá 1 Madureira 0 Lucas Wagner no cruzamento Levantamento pra área Vai subir E o gol Jonathan Gol Do Madureira Jonathan Camisa de número 6 Na bola cruzada na área A bola passa Por toda a defesa Do time do Sarjá Encontra o Jonathan Sozinho na pequena área Que manda a bola pro fundo Da rede Jonathan Camisa 6 Um pro Sarjá Um também pro Madureira Pois bem Esses foram os resultados Da segunda rodada Do grupo 22 Cuja a classificação É a seguinte Em primeiro Rio Claro Com 6 pontos Em segundo O Madureira Com 4 pontos Em terceiro O Sarjá Brasil Com 1 ponto E em quarta E última colocação O Ceará Que não marcou Nenhum ponto Na competição Aliás A equipe Do Ceará Foi a grande decepção Deste grupo Esperava-se mais Da equipe Cearense Muito bem A próxima rodada Que é a terceira Vai acontecer Na terça-feira Dia 10 E o primeiro jogo Que vai acontecer Às 13 horas Envolve a equipe Do Madureira E do Rio Claro E a segunda partida Que acontecerá Às 15 horas Envolverá A equipe Do Sarjá Brasil E do Ceará Volto a frisar Você pode assistir Esses jogos Através do Paulistão Play No seu celular Ou na sua TV Smart É simples Você vai digitar Paulistão Play Vai abrir uma tela Vai pedir alguns dados E pronto O seu cadastro Já está Completo E você está Habilitado Assistir os jogos Que a federação Passa através Deste canal Beleza? Era isso que eu tinha Para falar E na quarta-feira Provavelmente Eu traga Os resultados Da terceira rodada Um abraço E até a próxima participação Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto